Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no Itapará, pousada Itapará, fica no estado de Roraima. Na verdade, nós vamos 1 hora e 40 minutos com um cara, vamos para chegar na pousada. E hoje nós vamos fazer uma pescaria diferente aqui no Itapará. O pessoal vem aqui para pegar o tucunaré, que é o grande peixe da Amazônia, não tenha dúvida. Mas hoje nós vamos tentar umas traíras, e aqui tem muita traíra. Então vamos ver o resultado que vai dar. Vamos lá. Quando o Edson se referiu 1 hora e pouco de cara, era de Manaus, né? De Manaus, exatamente. Então tá, Amazônia. Muito bem. Vamos lá no arremesso. Começar com que isca, biruta? É uma tucuna jump. Olha, isca de superfície. Trabalhando tipo zara. É tipo stick, desculpe. Ela é uma zara. Já bateu o primeiro arremesso. Impressionante. Tem muita traíra. Impressionante. É isso aí. É provocar, e a bichinha não aguenta lá, minha gente. Olha só, trairão, hein? É uma traíra. Trairão no Itapará. O pessoal, como o Edson falou, o pessoal vem atrás do tucunaré, mas também tem a Boku da esportiva traíra, né? É isso aí. Ó, vocês estão escutando eu, o Reino, tem aqui, mas eu estou com o cinegrafista do Edson. Que chique, hein? Eu vou te contar uma história, vem aqui. É que ele cansou de pescar, minha gente. Agora o negócio dele é segurar a câmera. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, olha aqui, traíra aí. Daí vamos tirar foto com a isca e tudo, Edson. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Tá? Vai pra foto. É isso aí. Tucuna bait jumping, trabalhando como stick, um ataque cinematográfico. Pode mandar pra vida e tal. Valeu. E deixa eu mostrar um negócio aqui, Reino, que você não pegou. Tem um parasita andando nela aqui, ó. Ah, esse parasita nós já vimos lá, Pirarara. Isso mesmo. Aí eu vou fazer... Aí tem mais, tem dois ali, ó. É o carrapato, né? Não, sei lá o que que é, mas é um parasita. Tem dois parasitas nela aqui. Vamos até fazer com que ele vá pra água. Aí, tiramos o parasita dela. Foi pra vida o parasita. Foi pra vida o parasita. Vai lá. Vamos lá, garotinha. Beleza. Vamos ver se o segundo arremesso sai, né, Edson? E pertinho nós estamos do barco, hein? É, nós estamos a uns 7 metros da barra. Olha só. Segundo arremesso, segundo peixe. É brincadeira. É uma menorzinha. Opa, menor. Escapou. Vamos ver se o terceiro arremesso bate. Impressionante. Como essa atraíra gosta dessa isca. Bem devagarzinha. É. Trabalhando como se fosse um estique, né? Peixinho ferido. Peixinho ferido é a presa mais fácil pro predador, né? Impressionante. Nós estamos pertinho do barranco. Dá 7 metros. Agora tem um detalhe importante, viu? Você arremessa um pouquinho, afastado o barranco, ela não vem atrás mais. Tem que ir arremessar do lado do barranco. Lá encostado. Tem que acertar o arremesso bem no ponto, ó. Ali, ó. Ali é meio peixe, né? Ali é meio peixe. Desculpa as imagens tremidas, gente. Eu, como cinegrafista, sou um pescador mais ou menos. Cinegrafista novato, né? Mais ou menos pescador. Ainda a gente sempre tá aprendendo, ó. 14 anos apresentando pesca dinâmica, pescando há mais de 50 anos e tá aprendendo. Olha só. Ui, era grande essa. Nossa, que ataque. Ataque lindo. Você falou em aprender, né, mas na vida a gente sempre tem mais coisa a aprender do que é ensinar. Com certeza. Então, sempre tem alguma coisa que a gente aprende. No pesca dinâmica, humildade acima de tudo. Na pesca não tem o bom, não, gente. Ela tá na hora certa, com a isca certa, no local certo. E, claro, algumas técnicas, né, que a gente sempre passa pra vocês. Ó, como o Edson falou, ó. Não acertou no barranco, ela não pega. Ela tá no lado do barranco, né? Do ladinho. Nossa, olha aqui a taque. Ó, taque. Tá grande? Grande. Tá aqui o bicho. É, ela é boa. É, trairão trabalhando bem devagarzinho. É, ela é, né? Vai pular. Ê, pulo lindo. Boa. Isso aí. Vamos fazer o seguinte, Edson. Vamos pegar essa aqui, parece que vai chover, pra mim pôr a capa na câmera. Opa, grande. Ah, beleza. E vamos pedir o nosso primeiro intervalo de comerciais, né? Com certeza, Lino. Vamos lá. Ui, charutou a isca, hein? Nossa, avó. Olha o tamanho dessa bichinha. Olha o tamanho da baita, da cepa. Aí, olha. Ui, olha o tamanho da monstra. Olha o que ela fez com a isca aqui. Deixa eu pegar aqui de perto. Olha o tamanho da traíra. Que monstra. Olha aqui, ó. Aqui é o bicho, ó. Aqui tem pesca. Aqui tem pesca todo dia pra você. Ah, é varinha boa. Essa vara pega traíra. Só quem não pesca não tem tempo pra viver. Cair, garoto. Não me cala. Tá aqui o bicho. Agora sim eu vou falar bom dia, porque eu estava atrás das câmeras, filmando o Edson de Conto nessa pescaria sensacional lá no Rio Itapará, pescando os trairões. E lá do Itapará nós estamos aqui em Rio Negrinho, né? Rio Negrinho. Numa chácara particular, amigo do Fábio aqui, onde nós estamos pescando as traíras com o frog, mas não em local que tem estrutura. E um tanque como se fosse pesca e paga, né? É, em local limpo, né? Sem estrutura nenhuma. Provando também que o frog, as iscas anti-rosco também funcionam em lugar limpo, né? É, o pessoal quando compra essas iscas conhecidas como frogs, que pretendem imitar perereca, sapos, rãs e até mesmo ratos como essa aqui, eles pensam que é só pra usar em local que tem rosco. Funciona muito bem. E local limpo. Inclusive em Rio, se for no Rio Iguaçu, você vai pegar. E nós já começamos bem a nossa pescaria. Ou melhor, o Fábio começou bem, né? Já pegou essa linda traíra, né? Essa traíra, não é o trairão, né? Essa é uma traíra. Traíra nativa aqui do sul, né, Reina? Até pela coloração dela, a gente pode ver que tá com a saúde em dia, né? É. É muito saudável e atacou forte a isca, ó. Ó, onde que ela botou a isca tropical frog? Essa isca é perereca. Essa é a perereca. Então na continuação desse programa também nós teremos um pescador convidado, o Rodrigo, que trabalha com o Fábio, um excelente pescador. E daqui pra frente, as traíras e várias dicas do Fábio e do Rodrigo pra vocês. Bem cedinho aqui, o sol ainda não nasceu. Depois que você pega a traíra, você solta ela, você vai ter que armar a isca novamente, ó. Colocou no espacinho aqui, travou, tá pronta pra pescar. Lá bateu. Bateu. Eita, aqui o bicho. Olha aí, ó, que beleza. Opa, pulinho tradicional. Olha aí, ó. Bonita a traíra. Traíra é pequena, mas já valeu a pena. Daqui a traíra pega com a tropical frog, ó. Que isca que pegou, qual modelo? Esse foi o mini mouse. Mini mouse. Preto com verde. Então tá ok, manda pra vida. Sempre soltar devagar. Aí. Parabéns, Fábio. Tropical frog. É sucesso na pescaria. Essa é isso que é o bicho, patraíra. Vamos dar uma paradinha nessa pescaria que nós temos um recado muito importante, principalmente pra você que trabalha com paisagismo, jardins, floricultura, pra você que é arquiteto, pra você pescador que quer ajudar a natureza e plantar árvores frutíferas, assim você ajudando a cadeia alimentar, o fruto cai na água, o peixe come e assim vai desenvolver. Nós estamos aqui na KS Viveiro, do nosso amigo Edson Flipstyle. O nome é difícil, mas o produto que ele vende e produz é maravilhoso, né? Qual o tipo de plantas que ele trabalha aqui? Aqui, pra você ter uma ideia, eu tenho uma cerejeira preta, tem pitanga, próprio buchá, né? Uma planta difícil de encontrar, ele tem aqui também. Pro pessoal que tem aí um sítio, tem um lugar queira reflorestar e colocar mudas frutíferas pro consumo humano e também pros pássaros, a KS Viveiros é o lugar. Se você quiser fazer um reflorestamento, ele também possui mudas, é uma estrutura fantástica. Vende pra tacado, para grandes produtores e vende também no varejo. Se você é apaixonado por planta ou se você tem um condomínio, quer arborizar o condomínio, entre em contato. O telefone está aqui embaixo e o site é ksviveiro.com.br. Essa empresa nós recomendamos. Pensou em plantas? Lembrou da KS Viveiros. Vou pegar na irritação. Olha que ataque lindo, cara! É atrair assim, bate, bate e não é. Olha, pegou! No meio, hein? Perereca! A perereca da vizinha! Pegou na perereca! Pegou na perereca do Fábio, ou seja, da Tropical. É por isso que é muito importante, como ela é uma isca pequena, a utilização do empate, né? Do empate. Gostou da vara? Excelente! Que nota que você dá de 0 a 10? Olha, Renê, eu estava com uma vara importada, acabei numa bobeira, quebrou, né? Tinha perdido várias ações. A partir do momento que eu comecei a pescar com ela, não perdi mais fisgada. Então mostra lá o empate, ó, o cabinho de aço, tá? A isca perereca na boca. E está aqui a vara. Vara paranaense, curitibana, tucuna, arsenal da pesca. Uma vara média heavy, média pesada, né? 25 libras. Essa vara para pescar traíras e tucunaré é o bicho. E é um kit paranaense, né? Kit paranaense. A isca Tropical Frog e a vara arsenal da pesca. Parabéns, Fábio! Top Informativo Pesca Dinâmica. Meu amigo pescador, você pediu e nós vamos responder ao seu pedido. No dia 7 de junho, na loja Rob Fishing de Curitiba, nós estaremos com o nosso segundo bate-papo de pesca, onde você poderá tirar várias dúvidas de pesca, me conhecer pessoalmente e toda a equipe do Pesca Dinâmica e também vários pescadores conhecidos nacionalmente. Neste dia, terá o lançamento oficial da Isca Camarão TNT, onde teremos vários brindes aos participantes, não é mesmo, Rafael? Isso mesmo, dia 7 de junho, sábado, lá na Rob Fishing, das 9 às 16. Inclusive o Hélio da Eco Fishing estará presente. Contamos com a presença de todos. Então não esqueça, dia 7 de junho, das 9 às 16 horas, o segundo bate-papo de pesca, Pesca Dinâmica, loja Rob Pesca e também TNT. Outra! Vai lá, menino! Vai, garoto! Esse homem está tentado, escapou, mas não tem importância. Valeu! Parabéns, Fábio! Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo, tenho 34 anos. Eu trabalho na Tropical Fish, que fabricamos a Isca Tropical Frog, né? Como nós estávamos falando de trabalho de isca, a Isca Tropical Frog você pode trabalhar com vários movimentos, tanto ela rápida, na paradinha, na lenta. Eu, particularmente, prefiro trabalhar ela com a isca mais rápida. Trabalho ela rápido, dou uma paradinha e, às vezes, nessa paradinha, atrair a taca. Então mostra lá para o pessoal. Vamos ver como é que ela está se comportando hoje. Eita, Tropical Frog! Pesca Dinâmica, pesca Dinâmica Pesca Dinâmica, pesca Dinâmica Pesca Dinâmica, pesca Dinâmica Escapou, mas valeu! Olha! E é mais um! Está vindo a favor aqui, ó! Oh! Coisa boa! Ó, essa aqui já é melhor, hein! Olha aí, ó! Que traíra bonita! Ah, escapou! Também tem uma tarde escapou aqui! Ó, e bateu! E agora, véi! Agora, véi! Vê, ó! Vê, ó! Vê, ó. Vê, ó! Eu tenho um choque amor de cada porta. Mas... A paz tem um cano ali. Ela se enrola no cano. Olá, vamos lá! Mano, valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. www.tropicalfrog.com.br Escolhe 12 iscas da linha. Vai ganhar esse estojo. Está aqui, pessoal. O kitzinho para você pescar traíra. Por apenas R$150. Você escolhe as iscas no site. Ok? Aproveita essa oportunidade. Tropicalfrog.com.br Que estouro lindo. Olha que coisa mais linda, cara. Vamos ver se ela vai pegar na isca parada. Pegou a parada. Uh, cara. Nossa, cara. Que cena magnífica, cara. Pegou na isca parada. Vem cá, criança. Não é grande, mas fez o espetáculo. Bonita traíra. Parabéns, Fábio. Que beleza. Mais bonito foi o ataque dela. Olha lá, pessoal. São pequenas ainda. Mas eu acredito que vai sair, olha. Uma boa aí. Valeu, pessoal. Vamos pegar mais. Como se fosse um papelzinho. Vamos fugir um pouquinho do padrão só para ver. Olha aí, viu? Já falei, cara. Aqui o bicho. Primeiro peixe do Rodrigo. Bem lento, hein? Escapou. Mas valeu a cena. Parabéns. Pegou uma caída. Vai soltar, vai soltar, vai soltar. A isca bateu na árvore, ela pegou. Aí, ó. Minimals e preto. Engraçado que essa isca não chegou nem a trabalhar. Vai soltar aí. A gente tem cerveza. Beleza? Vamos liberar ela. Vai embora. Parabéns. Beleza, Reino? Beleza, pessoal? Vamos pegar mais. Tem que recolher rápido que senão se perde, ó. Olha aí, a taíra. Pegou pertinho. Está aí a primeira. Até que enfim, hein, cara? Até que enfim, rapaz. Estava demorado para sair, é? Olha o tamanho da baita. Olha o que fez com a isca. Ficou só um anzol. Então ela desarmou, né? Ela desarmou. E evita arrasgar a isca, né? Então a hora que ela pega, se você puxa, ela desarme. Vamos tirar ela para não judiar muito dela. Mas como é o primeiro peixe do dia, vamos para a foto também, né? Vamos para a foto também. Aí, ó. Primeiro peixe do dia do Rodrigo. Então vai para a foto. Vai para a foto. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. E vamos para a vida. O lugar de peixe é na água, meu. É isso aí. Parabéns, cara. Obrigado. Vamos ver se eu achamos mais. Tem maior ainda aí, hein? Tem. Essa é boa. Aê, guri. Olha aí. Que ataque, hein? Vamos para a brava. Vamos embora. Vamos para a vida. Beleza, pessoal? Vamos atrás da grande. Vamos montar o rato de novo. Montar a ratoeira. Vamos pescar. Top informativo pesca dinâmica. Como vocês estão vendo, as traíras estão matando a pau nessas iscas tropical frog, que são iscas paranaenses. E tem novidade na água, hein, né? Isso, Renan. Hoje a gente está aproveitando o espaço do pesca dinâmica para estar lançando a isca batizada por você, por sinal, que é a perereca. Ela é menor do que as outras, porém o peso dela é muito bom de arremesso. Ela é pequenininha. O pessoal pediu muito uma isca pequena. Para atraíras pequenas e, às vezes, quando a atraída está aceitando iscas menores, você usa essa isca. Impressionante o arremesso. Ela tem 12 gramas, né? 12 gramas. A tradicional aqui, que é o Mini Mouse, né? É a isca que eu gosto de pescar, é o Mini Mouse. Foi a primeira? Não, a primeira foi o ratinho em rate. Grandão, né? O maior modelo delas. Depois surgiu o Mini Mouse, que é a que eu gosto, assim. É de minha preferência o Mini Mouse. E, além disso, você agora deixou o plástico mais macio esse? Isso, a gente, com o passar do tempo, a gente está cada vez tentando melhorar mais. A gente aceita bastante críticas também, né? E a borracha hoje, ela está bem diferenciada. É, na realidade é a borracha, não é plástico, né? E a última pescaria que nós fizemos exatamente nesse local, nós estávamos com o Thiago, na realidade você só tinha as iscas com cores, mas não com cores duplas, né? Isso. Era verde, amarelo ou preta inteira, né? Exato. E agora a gente está partindo já, também, por influência dos nossos clientes, né? Pô, faz uma cor assim, assim, a gente foi fazendo experiência e foi dando certo. A primeira cor que a gente utilizou foi essa aqui. O cliente falou, pô, faz uma preta e amarelo, e a gente fez, foi testar e deu muito bem, né? Então, a gente partiu fazer o preto com laranja, tem várias cores aí. E, além disso, gente, olha a grande novidade, olha a embalagem. É essa embalagem que você deve procurar na sua loja de pesca. Está aqui, Tropical Frog com anzol da Mustard. Então, são iscas de qualidade. Iscas nacionais, fabricadas no Paraná. Além do menor preço, quais as vantagens com as concorrentes, principalmente as importadas? A importada, para pesca de traíra, que é o nosso caso, ela rasga muito fácil. E o nosso produto, como ela é feita em borracha, a durabilidade dela é muito maior. E o detalhe é que ela sobe na linha, né? Deixando só o anzol na boca da traíra. Impressionante, a maioria das traíras que bate, a isca, parece que quer fugir da traíra, a traíra fica presa e não machuca. Então, é uma isca de muita durabilidade. Para os lojistas que ainda não trabalham com as iscas Tropical Frog, qual que é o telefone, site? Então, hoje a gente tem o site, né? Que é o tropicalfrog.com.br. E a gente pode, através do site, fazer as compras. Ou se não, no telefone do 47 3642 0876. Então, se você é lojista de qualquer local do Brasil, não esqueça. O nome da sua isca frog é Tropical Frog. Essa nós usamos e recomendamos. Essa isca é o bicho. Com certeza, não vai parar na sua prateleira. Vai rodar muito. Porque essa isca aqui é a matadeira. Na perereca. Está aí o resultado. Mas ela bateu três vezes na superfície e a gente mudou a tática colocando a perereca. Uma isquinha menor. E ela não resistiu. Nós estamos pescando traíras num tanque limpo que não tem estrutura exposta e nem dentro. Que foi limpo. É um tanque como se fosse de pés que pague. Exatamente. Que tem muitas traíras. Então, essas iscas não é só para você usar em locais que tem vegetação ou tranqueira. Você pode usar em qualquer local. Mais importante, porque ele teve sucesso nessa pesca dessa traíra agora. Olha a vara que ele pegou. Foi a vara modelo Tucuna. Arsenal da pesca. 25 libras. Eu uso e a equipe pesca dinâmica recomendo. Gostou da vara? Excelente. Muito boa. Não perdi a fisgada. A vara que eu estava pescando anteriormente tinha perdido umas três fisgadas. Qual é o teu aniversário? Dia 20 de abril. Então, parabéns antecipado. A vara é sua. Que beleza. Acabei de quebrar uma vara e acabei de ganhar uma vara excelente. Então, está aí. Está aí. Então, eu tiro a foto da vara. Arsenal da pesca. Da isca. A melhor isca frog do mercado. E, claro, da traíra. Vai para a foto. Olha aí. Com essa traíra, nós vamos encerrar o programa de hoje. Seu recado final sobre suas iscas. Então, Redo. Primeiramente, eu quero agradecer a você pela confiança do nosso trabalho. Agradecer o pessoal do Brasil inteiro que, através do Pesca Dinâmica, está adquirindo nossas iscas pelo site. Pedi a vocês que, sempre quando pegar uma traíra ou qualquer outro peixe, devolvê-la à água. Porque assim a gente preserva o nosso esporte, que é a pesca esportiva. É. Se você soltar, você vai ter a chance de pegar ela e, no futuro, a prole dela. Exatamente. Agora, se você levar a matar, você vai ter só mais um prazer de comer. Antes de você matar um peixe, analise bem, pense bem. É como a gente fala. Se você quer comer um peixe, só mate para o seu consumo imediato. Vamos perpetuar o nosso esporte. Vamos matar menos, comer menos peixes e pescar mais. Ok? Obrigado pela audiência. Obrigado a todos que participaram. Rodrigo, Dequanto, você e outros mais aí que não apareceram, mas participaram do programa. Principalmente os nossos pescadores de imagem. O Jorge Luzaro, o Magrão e outros. Até a próxima semana. Obrigado pela audiência.